Fala galera do tobe! Beleza? SR Games na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Life is Strange Before the Storm Estamos na casa da... Rachel Ember Rachel Ember, olha só Tá, pelo visto a gente vai jantar com a família dela né? Olha que loucura velho Coisa de maluco né? O que é isso aqui? Ha, Rachel realmente não foi uma desagradável antes que ela me conheceu Olha quanto prêmio a guria tem! Caraca! É, a Chloe é uma má influência né? A Chloe é uma péssima influência Coração de parede, o que é isso aqui? Vamos olhar tudo né? Oh, eu acho que é um original que dá uma maluco Ninguém se importa no original Caraca Tá, temos foto da família Rachel e eu ambos tivemos grandes crianças A minha apenas terminou um pouco antes da dela Caraca, que pesado Tá, vou falar com o pai dela pra ver Olá, senhor Mr. Amber Chloe O que eu posso fazer para você? Então, você é um ator do município Eu vou encontrar o teu ator do município Então, eu posso te chamar se eu sou de um ator do município? Por que você não seria ator do município? Hahahaha É uma brincadeira Não é uma boa Claro Sua filha é muito boa Obrigada, nós também estamos fiquinhos Você nunca sentiu que ela está muito ótima em tudo O que você acha que você só quer que ela se mexa? O que você acha? Eu pensei que a Rachel estava perfeita. Ela certamente estava. Nós estamos muito orgulhosos dela. Eu não tinha ideia de que eles iriam fazer isso. Fazer o quê? Eu não sei o nome dela. Reverse, castigar, castigar uma mulher como homem. Eu só pensei a parte do wizard. Ah, eu acho que isso também é verdade. O que você acha? Um bom conversa, Sr. Emerson. O cara é mais idiota, né? Eu acredito que não existe nem um único cheeto dentro dessa coisa. É, eu não vou usar o computador deles agora, né? Tem um arquivo aqui. Eita! Ih, rapaz! Estou feliz que eu lhe dei o dinheiro. Aquela mulher está ali também, ó. Tem a foto dela ali embaixo. Sarah Gerhard. Peter Gillespie. Seldom Pike. Rodney Thunder Sears. Francis Baller. Francis Baller. O Francis é o... 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 Como é o nome dele mesmo? O Frank. E o Damon Merrick. Eita! Convertida em clube no norte da cidade. Suspeito de furto, extorsão, traco, agressão, roubo, assassinato. Nossa senhora! Caraca! O cara é da barra pesada mesmo, hein? Eu acho que algumas famílias, na verdade, vão para Paris, ao invés de falar sobre ela toda a vida. Hum. É fácil ver quem usa as pantas literárias por aqui. O que a família Amber considera entretenimento, parece muito como o que eu considero de trabalho. Vamos melhorar então, né? Vamos resolver umas paradas cruzadas. Vamos ver. Analfabeta... Piada! Vai! Analfabeta não, né? Analfabeta é ficar ruim. O que ela vai fazer? Ih, arriscou o jornal deles! Ih, caraca! Tá. Será que isso aí não vai dar ruim? Não sei. Tá. Notícia. O que é escrito ali? Promotor James Amber combate fortemente as drogas. Ah, eu posso gravitar! Ah, eu posso gravitar! Ah! 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 Entendi! 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 Ei, ali, mrs. Amber. Chloe, estou tão feliz de nos juntar hoje. Então, você me colocando para a trabalho ou o que? Sim. Se você pudesse, por favor, pegar quatro pratos da cozinha e colocá-las na mesa. Ah, o que se eu não pudesse? Entendi-me? Você colocou se eu pudesse... Não importa. Você é um riota, Chloe. Ah, Chloe. Você colocou a mesa sem arruinar a casinha de alguém antes. Ou... Passe de cacete. Especialmente. Caramba! Os ambros são mais fãs. Ah, o olhar... Não! Como é que pega prato? Eu não sei. Como é que pega prato? Não é aqui do lado? Não é aqui? Ué! E agora? Como é que eu faço? Tudo sobre esta casa é mais legal, limpa, melhor e mais caro do que a minha. O que não está dizendo muito. Mas... Ainda... Sem esqueletos. Muitos pratos brilhantes, mas... Estão indo para a mesa com você. Estou indo para a mesa com você. Eu nem conversei com a mulher, né? Acho que eu vou ter que conversar com ela. Se eu conseguir. Tá. Chloe, a mãe do Justin Williams acabou de me ligar. Você participou da peça hoje. Eu gostaria de ter visto isso. Bem que aconteceu. Eu sei que foi de última hora. Fico feliz que esteja bem. Havia sido bom ter te visto. Você está vindo para casa. Por favor, Chloe. Sinto sua falta. Eita. Não estou indo para casa agora, né? Vamos falar com ela? Vamos lá. Falar com a mãe da mulher de novo. Vamos falar com a mãe da mulher de novo. Sim, Chloe? Então... A Rachel foi bem incrível esta noite. Sim, ela foi. Eu estou, porque... Eu sou uma pessoa bem incrível. Eu que estou tão bonita. Eu gostaria de ser muito bom quando eu era à sua age. Eu tenho certeza que você é uma força da natureza. Eu entendi que você é uma força de natureza, é bem. Eu entendi que você é uma força de natureza. Eu entendi que você pode ter de vocês. Eu entendi que você. Porque também é um estudo. Porque isso ainda é loucante para mim. É. Igual. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Oh, certo. Desculpa. Eu acho que ainda estou acostumada a ser uma esposa de oficial. O que é ser casada com o DA? Muito como ser casada com qualquer outro, eu imagino. Mas com muito mais segredos, certo? Segredos? Como privilégio de cliente, e tudo isso. Bem, como ator de distrito, ele traz casos contra criminosos em nome do Estado. Ele não os defende. Claro que não. Ah, o que você pensou do jogo? A Rachel foi típicamente incrível, mas eu nunca gostei da Tempest. O que você pensou do? Para ser honesto, eu apenas realmente leí a couple de pages. Onde está não realmente... meu negócio. Eu acho que eu não estou muito into dizendo palavras que alguém else came up com. Peraíba. Então, eu não tenho certeza que você pode julgar o art form baseado no dead white men que o currículum focura. Peraíba. Ficou. Ficou, Shakespeare. Peraíba. Pelaíba. Peraíba. Peraíba. Qualquer outra coisa? Na verdade, você poderia ser uma pereba e perguntar ao Sr. Amber o que ele gostaria de beber com o dinheirinho? Eu vou ser uma pereba. Perguntar para ele o que ele quer beber. Perguntar para James. Pelaíba. 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 Qual é o seu vice, Sr. Amber? Eu me desculpe? Pelaíba quer saber o tipo de bebê que você está comendo. Ah. Vamos dizer... Sherry. Ok. Um. Dois. Três. Sherry. Comical. O cara não dá uma risada. Talvez você possa me ajudar a entender algo. Eu... Dê-la uma olhada. Eu e eu... Estamos preocupados pela Rachel. Ontem foi tão diferente dela. O que você acha que está acontecendo? Ahn... Além de vocês? É difícil dizer. Talvez ela está rebelde contra algo. Ou alguém. Ou alguém. O que você acha que Rachel tem a rebelde contra? Nós já demos tudo que ela puder para. Mas eu não sei se eu, por causa da narrativa que você lançou essa noite em dia. Na principal's office. Rachel não é conhecida por seguir along com algo que ela não quer. Ou alguém. 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 Bom, eu pergunto se isso é uma família de família. Sim, Chloé? O cara do boss gostaria de gostar. As espécies estão na cadeia de China. Você pode colocar uma em seu lugar. Como eu deveria chegar na China? Sim. É o cabineiro olhando, certo? Você conseguiu. É a forma triângulo. Formas básicas. Agora você está falando minha língua. Triângulo. Tá. Você pegou o copo na camisa? Sério mesmo? Sério que ela fez isso? Caraca, velho. Eu tenho que tirar essa mulher daqui pra pichar o negócio ali, ó. Sim, Chloé? O que mais? Eu sinto que estou muito bom com isso. Só um passo mais rápido. Como nosso convite, você pode fazer a honra de acender as cendelas. O acender está na... É legal. Eu tenho minha própria. É, claro que eu tenho. Você nunca sabe quando você vai precisar acender uma cendela, certo? Você é um paragon de preparação. Eu tenho que ligar algumas cendelas e... Eu tenho que ligar algumas cendelas e... O que poderia dar errado. O que poderia dar errado. É, pois é. Também não sei. Tem medo disso. Tem medo disso. Então, Chloé? Você e a Rachel estão em qualquer das mesmas classes? Eu desejo. A Rachel é toda honra. Eu ainda estou tentando entrar em remédio... O que é chamado? O vocabulário. O que é com aquele fogo? O dinheirinho é realmente bom, mãe. Obrigada, Rachel. A forma como o fogo se espalha tão rápido... Eu nunca ouvi de algo assim. É quase surreal. Eles dizem que um fogo assim... É apenas um crime de passion. O crime de passion? O que é isso? Eu não sei. Você me diz. Porque você é o D.A., claro. É claro. O que é isso. O que é? É arson. Arson? Por que alguém faz isso? Por um monte de razão. Com tudo o que está acontecendo no mundo hoje, mesmo uma cidade como Arcadia Bay não é imune de as coisas da sociedade. Eu não posso imaginar como difícil esses últimos anos foram para você, Chloe. Agora que você e Rachel se tornou amigos, eu quero que você conheça que nossa casa sempre está aberta para você. Cool. Obrigado. Bem-vindo, querido. É importante, em momentos tão preocupados como esses, que nós lembramos o que é mais importante para nós. A família. É uma responsabilidade que não é muito bom, mas não é uma responsabilidade. Como assim, aqueles que nós amamos devem ser cuidadosos e nunca, nunca, serão cuidadosos. Sim, isso é verdade. E também lembre-se, Rachel, que mesmo quando as coisas são como as mais lãs você pode sempre fugir de qualquer coisa que está te preocupando. em você. Tanto que você só... é, mantém a calma, mantém a calma. Uma filósofa interessante, Chloe. Sim, verdade. Não uma que eu adoraria, mas, eu favor confrontar o que eu não deveria falar. é isso. Mas, para cada um, eu acho. Oh, me derrubou. Rachel? Ah, isso é apenas um pequeno brincadeira que nós temos juntos. Não, você derrubou a mim, Rachel. Isso vai dar muito ruim. Parabéns. Caraca, isso vai dar muito ruim. Eu não posso sentar aqui e ouvir a essa maldita. Rachel! Parabéns, pai, você é um hipótico, ok? Eu sei. Você mentira, mentira, maldita, maldita, maldita. Entendido? Nós vimos ontem, ontem, no Overlook. James? Beijando aquela mulher. E aí, Rachel, caramba, o que você viu, ou acha que você viu, eu sei que é difícil, mas eu preciso que me confie. Ahn... achar que vimos? É, a gente viu, na verdade. Isso é suficiente! Você não está bem-vindo aqui ou ao redor da minha filha mais mais. Eu sei exatamente o tipo de pessoa que você é desde o momento em que eu te vi. E eu deixo a compaixão da minha espécie ter o melhor! Ahn... como tipo de pessoa é essa? Uma delinquentinha! Uma garota difícil de uma casa difícil! Isso é suficiente, James! Eu não vou deixar você continuar falando com ela como assim! Posso interpretar que você não vai falar na minha filha, mas não pode ser subido. A gente vai ter uma audível de me Politman. A gente vai ficar nervosa e o fogo vai pegar, quer ver? O que? Essa não foi minha mistura. Essa foi sua mãe. Tá, vai acabar o episódio assim? Caraca, mano. Episódio não, capítulo, né? Caraca, a mulher é mãe dela. Mas como assim, velho? Não faz o menor sentido. A vitória ficou fora da peça. A vitória foi suja, né? Não se deu mal. Não se deu mal. A vitória foi suja. Então essa mulher é a mãe da Rich. Caraca, mano. Tá muito confuso essa história. Caraca. Muito bem. Terminamos mais um episódio, né? E mais um capítulo também. Vamos ver. Você assumiu a culpa pela Rachel. Sim. Você esvaziou seus bolsos como o David pediu. Você deu dinheiro ao Damon. Tá. Você pediu um beijo à Rachel. É. Nossa, 70%. Caraca. Caramba. Tá bom. Tá. O que mais temos aqui? Você teve a intenção de ir para a peça com o Elliot. Você concordou em recomeçar com o David. Você não colocou o boneco cantor no painel da caminhonete. Que boneco cantor é esse que eu não achei? Você não pagou sua dívida ao Frank. É. Eu não paguei, né? Você não disse à Steph que a Rachel estava solteira. Claro que não. Você não devolveu o dinheiro ao Drill. Você disse à Samanta para dar espaço ao Nathan. Nossa senhora. Você não aconselhou à Samanta 42%. Disse à Samanta para ajudar o Nathan. Você enganou a Vitória antes da peça com todo mundo. Confortou a Vitória. Confortou a Vitória antes da peça. Desencurajou a Vitória de atuar na peça. Nossa. Você disse à Rachel que gostaria de viajar sem rumo. Essa foi bem equilibrada, né? Rachel atacou o James no jantar. Caraca. Ok. Ok. E agora? Ué. Tá. Ah, o carro tá funcionando. Tá bom. O carro tá funcionando. Tá legal. Não. Então é isso, galera. Vamos terminar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Compartilha. É nóis. Tamo juntos sempre. Beleza? Valeus. Falou. E... Cagou.